Música Voltou pra matar a saudade, pra construir nossa felicidade Brigadeiro diz, brigadeiro faz, por isso seu governo é bom demais O eleitor de boa vista, sabe o que representa essa conquista Brigadeiro vai, brigadeiro vem, a capital não tem pra mais ninguém Trouxe energia, educação, muita saúde, habitação Lançou as bases do progresso, por isso a voz do povo pede o seu regresso Com o Tomar, é dito e feito, já foi governador, vai ser nosso prefeito Os que vão lá lá, o povo elege o Tomar, e não me lê, o povo assume o poder Tudo que ele fez, eu sei de bom, e quem fez bem para melhor Voltou pra matar a saudade, pra construir nossa felicidade Brigadeiro diz, brigadeiro faz, por isso seu governo é bom demais O eleitor de boa vista, sabe o que representa essa conquista Brigadeiro vai, brigadeiro vem, a capital não tem pra mais ninguém Trouxe energia, educação, muita saúde, habitação Lançou as bases do progresso, por isso a voz do povo pede o seu regresso Com o Tomar, é dito e feito, já foi governador, vai ser nosso prefeito Os que vão lá lá, o povo elege o Tomar, e não me lê, o povo assume o poder Tudo que ele fez, eu sei de bom, e quem fez bem para melhor